Item 6, processo 4.8.500, 1.2.1, 2.013, 1.070. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente a implantação de reforço e instalações de transição, sob responsabilidade da empresa de transição de energia do Rio Grande do Sul, RS Energia SA. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse é um processo que poderia estar no bloco, mas quando recebi os documentos físicos não havia mais tempo hábil para fazer dessa maneira. É uma RAP, o valor do investimento é de cerca de R$ 7.700.000 e a RAP anual de cerca de R$ 1.000.000. Foi instruído pela SRT pela nota técnica 083 de 2013. É o resumo do relatório. Procuradoria. Que a matéria é predominantemente técnica, a análise foi feita sob aspectos de legalidade. Entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada. Bom, o processo seguiu o rito normal. O reforço aqui submetido foi analisado e consta da consolidação de água da rede de base 5 de 2013. E dessa forma, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório, entendo que a recomendação constante da nota técnica 83 da SRT merece ser acolhida, já visto que ficou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da receita anual permitida. Diante do exposto que, quando o processo é listado, voto pela emissão de resolução que autoriza a RS Energia, ao realizá-la, reforça a interação de transmissão sobre as suas responsabilidades, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP a preço de junho de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. O procurador para o campo criatura decidiu pela emissão de resolução que autoriza a RS Energia e empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul a realizar os reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor da parcela da RAP a preço de junho de 2012. Obrigado. Obrigado. Obrigado.